OI! OI pessoal daqui é o Matines para mais um vídeo, bem pessoal, hoje no videozinho vou-vos trazer aqui né Rocket League. Pois é pessoal, antes de mais fiquem atentos ao canal porque hoje vai ser também uns videozinhos bacanos como se viram ontem. Vai ser também hoje. Bem, hoje vamos começar aqui né, exibiçãozita. Basquete, tivemos a jogar 1 contra 1, vamos fazer o 2 contra 2, o 3 contra 3 e o 4 contra 4. Vamos ver se dá para fazer todos. Eu acho que sim, acho que vai dar para fazer tudo. Por isso bora lá já arrancar não é? Jesus Christ! Eu esqueço. Isto é pido devagar. Mas eu vou à bruta. É sempre assim, é sempre para esgalhar. Epa Matines não saltes meu! Oh Jesus! Oh Jesus! Bateu-me no ferro. Não é? Não é? Olha, olha o cabrãozinho! Ai, opa que é que está? Estão a ver? Dois aqueles saltos malandros? Dois dois. Golo! Ah, passou por cima. Cabrão! Ai, puto! Que caca! Vai lá, oh Marlinho! Merlinho A bola foi para o lado É isso Isto vai sequer te dar um pouco da cabeça Isto vai sequer dar um pouco da cabeça Olha 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 Epa Matilde Se andas as voltas, as voltas, as voltas e não se estás na merda da bola Estou traumado contigo eu Opa, patão! Oh, patão! Opa, teve que bater ali, meu. Opa! 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 Não, olha bem feita! Ai, caras! Opa! 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 Aila do seu cabrão! Ex-esus pa! Elas só inquestares mi- E aí Era bem Épá, Matteis. A sério? Me olhaste? Está lá dentro... Está lá dentro... Está lá dentro? Tá tua Zé! Tá tua! Ai Matinhas, és-te muito pulso! Vai lá tu, Gustavo! Pronto, perdi! Pronto, é assim que acontece. Eu não ganhei um joguinho de basquete, pá. Bem, bora lá então, 3 contra 3. 3 contra 3, bora lá então! Olha aí, Zé! Olha aí, pá! É isso! Vamos! Massacrar os gajos! Assinam massacras não! Assinam fucking massacras! Pumba! É só para não estar mais em esperto! Epa! Fuuu! Nem sei que as gajos passam-me a frente! Tira a bola daí! Tira a bola daí! Oh Jesus! Isso! Eu é que entro dentro! Ai Jesus! Nossa senhora! Vexer é por querer do carro não! Vexer é por querer da bola não! É o carro! Ok! Tá-se bem! Tá certo! Ai que razia! Sai da frente! Tô a farte dizer! Tô a farte dizer! Oh Jesus! Pai! Isto vem tudo ao mesmo tempo a bola! Tira a perna da bola! Tô! Pai! Tás indo baixo do sexto a fazer! Dad! Tens! Os seus devem ser de equipa adversário! Só pode! É que só pode! Então as vezes eu vou lá cá para trás! Phoenix! Alex! Desentra! Uh, agora andou ali a bola... Está complicado ter a bola daqui... Toma lá dentro! Ai que golo! Toma! Jesus Christ! Que puta de golo! Vocês já gostam, já gostam! Eu faço capoeira por cima deles! Eu totalmente não estou sem hora! Começa um peito muito manavinho! Ocant female! Quando chega.. Obrigado. Vê se acordas. Vê se acordas. Tira a bola dai. Opa! Estamos a brincar com isto. Eu vou te ouvir. Merda. Tá bom meu! Olha, olha isto está parvo. Uuuuuhuuu! Caramba, estamos a ganhar! É mesmo bom! Bem bom! Muito bom, muito bom! Boa lá! Eu esqueço que não dá para fazer assim Matem-nos Mas é lá, é assim Zez Bota um cabrão Vai meter a mesma bola da cena É isso Oh Jesus Se eu desse o toquinho meu A bola batia por cima meu Oh caraças Olha olha Tá nossa GG GG Acabou a conversa Acabou 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 Boa Bora Agora é um 4 contra 4 Jesus Christ Ai 4 contra 4 Não ia dar tempo Bora lá Ai Jesus Agora vai ser uma confusão Ai, olha Olha Tocada Tocada Gol deles. Bandido. Bandido. Olha o gol. É, mantenhas. É isso. Desiste? Não. Sexto. É sexto, é sexto. Ela já caiu lá dentro. Bomba. Vai lá, vai lá pescar. Vai lá, vai lá, vai lá. Ai, a cuncaraças. E as botas do maluco, gente. Caneco. Tchau. 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 Nossa senhora, o vadama! Olá! Oh meu Deus. Isto é uma grande confusão. Vai lá meu. Come on. Come on. Olha aqueles com linhas grandes malucos. Não são meus. Ah de frente. Toma lá dentro. Puta deita-te. Tomei-me. Ah Jesus. Ah Jesus. Venha aqui roubar o deles. É isso, bots. É isso. Não trabalha bem. Olha aí. Olha aí! Opa! Omega! Omega! Ai, é uma atinera que atravessa esta merda toda. Isto foi a boina. Tenho que tirar a boina. Olha, marcas na própria? É? Onde é que se... Ai, afu! Isso me arrasou, me arrasou. Preciso é calmo. Ai, Jesus! É a sexta deles. Não consegui. Não consegui ser fab. Toma lá dentro. Lá dentro. Acabou a conversa. Vai lá, bot. Vai lá. Acabou aqui só a buscar um boost. É a porra do bot. E agora ia começar a voar aqui. Falta um minuto. Um minuto, man! É bem, está lá dentro já. Uuuu! E é o Yuri! E é o Yuri! Fala. Estou na verdade que não está na verdade. Fala, ó. Fala, ó. Fala. Fala, ó. Fala, ó. Fala, ó. Oh Jesus! Oh Jesus que ela anda lá! Ela anda lá a... Ela anda lá a arrasar! Olha o cabrão! Olha aqui! GG! E a confetis já! Está-se bem! Bem pessoal! Vou ficar por aqui! Próximo vídeo do Rocket League que a gente vai jogar! Vamos jogar aqui... Vamos jogar aqui dia de neve! 1 contra 1 2 contra 2, 3 contra 3 e 4 contra 4 Para depois irmos para a rixa! Já sabem! Próximo vai ser aqui um dia de neve! Bem! Fico por aqui! Espero que tenham gostado! Fortaleza de todos e tchau! Tchau!